Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Tentou fazer o passe, lá vem o Palmeiras novamente e golaço! Gol! Pedrinho, hoje você jogou aqui no Allianz Parque, onde seu pai costuma jogar também. Você fez um gol, pra quem que você dedica esse gol? Meu pai. Fala o nome dele aí, e qual é a emoção de ter feito aquele gol? Muito legal, e o nome dele é Eduardo. Oi, não entendi. Eduardo. Ah, bacana. E você tá feliz de jogar com a camisa do Palmeiras? Aham. Qual que é a emoção de jogar com a camisa que seu pai joga também? É muito legal. Legal, bacana. Dudu, qual que é a emoção, cara, de ver seu filho aí vestindo a camisa do Verdão, desfilando os primeiros passos dele no futsal? Muito legal, né, pra mim, né, que a gente tá da paixão, do carinho que a gente tem aqui pelo Palmeiras, né. Eu fico muito feliz em vir aqui ver, não só ele, né, mas a criançada aqui brincando, se divertindo. Acho que isso é muito importante pras crianças, né. O importante é eles virem e saber que eles estão se divertindo e brincando, sem nenhuma responsabilidade aqui, né, nesse jogo. E por que você escolheu pôr o Pedrinho pra iniciar no futsal e não o campo ou o society? Eu acho que o futsal é muito importante pro jogador, né, aqui que ele vai pegar a habilidade, aqui que ele vai pegar o gingado, né. Então acho que eu comecei no futsal também, então acho que é muito importante pra toda criança começar no futsal. E você como pai, pós-jogo, dá umas dicas nele, umas broncas ou não? Deixa ele mais à vontade? Não, deixa ele à vontade. Ele sabe o que ele tem que fazer ali na quadra, o que ele quer. Vamos falar, nessa idade a criança tem que divertir, não é ficar jogando responsabilidade em cima deles, não. Gostou do que viu hoje? Gostou do gol? Ficou emocionado? Foi bom, foi bom. Já deu parabéns pra ele. Jogou bem, né, filho? Agora, vamos pensar no próximo já domingo, né. Pedrinho, manda um salve pra galera lá, mano. Salve, galera. Valeu, valeu. Obrigado, Dudu. Valeu. Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho